Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre este livro aqui, Arquivos Serial Killers, da Ilana Kazoy. Eu tenho aqui esse livro da Ilana Kazoy, que na verdade é uma edição de dois livros dela. Um chama Louco ou Cruel, e o outro chama Made in Brasil, e ele foi publicado pela Dark Side Books. Então aqui você vai encontrar uma espécie de catálogo de alguns dos casos mais famosos envolvendo serial killers no Brasil e no mundo. Eu já tinha lido um outro livro da Dark Side também, sobre esse tema chamado Anatomia do Mal, que é esse daqui. E eu fiquei bastante impressionada com as coisas que eu li no livro, e assim, genericamente falando, ler sobre esse tema. A primeira parte do livro vai ser dedicada aos casos de serial killers internacionais, que realmente chamaram a atenção. Tem casos desde o final do século XIX, ela escolheu casos que entraram para a história, e ela escolheu casos que também ficaram muito famosos na mídia. Alguns exemplos são o Ted Bundy, que foi um serial killer norte-americano, morreu na década de 1980, e cometeu vários crimes, matou várias mulheres nos Estados Unidos. Teve também o John Wayne Gacy, que ficou conhecido como Palhaço Assassino, que foi uma pessoa que matou vários meninos no porão da casa dele, e ninguém desconfiava. Inclusive, até para quem gosta de Stephen King, ele se inspirou bastante nesse caso, para criar o personagem principal do livro It, a Coisa, que é o Palhaço Pennywise. Tem outro caso que me chamou muito a atenção, que foi o Albert Fish também, que é o que pode se definir mesmo como o bicho-papão, né? Ele sequestrava as crianças, e ele matava e comia, ele era canibal também. É um caso bem antigo. Então, ela vai mostrar, assim, muitas informações desses casos. Tem a ficha criminal, tem as vítimas, tem informação sobre as vítimas, os lugares onde aconteceu o modus operandi, o trabalho da perícia, o trabalho da polícia. Em vários capítulos tem fotos também, então é bem interessante para quem gosta de estudar o tema. Outro capítulo muito interessante também é o do Jeffrey Demmer, que foi um serial killer que ficou conhecido como canibal de Milwaukee. Foi um caso muito famoso, que aconteceu no começo da década de 1990. Ele matava e comia suas vítimas. Ele está no livro da Ilana, e ele também está na primeira graphic novel da Darkside, que foi escrita por uma pessoa que estudou com o Jeffrey Demmer no ensino médio, e, assim, retrata um pouco de como ele era naquela época. E a Ilana vai falar de uma forma, assim, mais específica sobre os crimes, sobre as vítimas, né? E vai listar todas as informações referentes ao caso. Tem fotos também, é muito, muito interessante. Na segunda parte do livro, a Ilana vai falar sobre os casos nacionais, então, essa parte chama Made in Brasil. E ela vai listar alguns casos. O que me chamou bastante atenção foi um que era conhecido como Febrônio Índio do Brasil, que foi um caso que aconteceu em 1926 ou 1927. E foi uma pessoa que matou muita gente, inclusive o nome dele virou uma espécie, assim, de sinônimo para bicho-papão. Foi meio que absorvido pela cultura popular. Então, ela disse que muitas vezes os pais diziam, para assustar as crianças, para elas não irem para a rua, elas falavam coisas do tipo, não vai que o Febrônio vai te pegar. Outro caso que chamou realmente muita atenção, e o assassino ainda está preso, foi o Chico Picadinho. Ela faz uma entrevista com ele, e faz uma entrevista também com outro assassino, que é conhecido como o vampiro de Niterói, se não me engano. Que é uma pessoa que ainda está presa, e ela conversa com essas pessoas na cadeia, no hospital psiquiátrico, e algumas respostas realmente são muito chocantes. Eu pensei, assim, sobre duas coisas a respeito, sempre quando eu li esse tipo de livro, eu chego a essa conclusão, né? Isso não quer dizer que a gente mude a nossa maneira de agir, muitas vezes não, mas, tanto a gente, assim, naturalmente, andando na rua, quanto até a própria polícia fazendo as suas listas de suspeitos, a gente é muito influenciado pelos estereótipos. Então, muitos desses casos aqui, são de pessoas que demoraram para ser pegas, porque elas não estavam na lista de suspeitos da polícia. Então, elas não tinham, elas tinham emprego fixo, eram casados, geralmente homem, né? Eram casados, tinham filhos, eram figuras respeitadas da sociedade, tinha gente que saía em coluna social. Então, a polícia, em muitos casos, demorou para identificar o perigo naquele grupo específico. Nos casos que a Elana destacou, muitos assassinos em série agiam assim, de uma forma dissimulada, se escondendo durante o dia e à noite, praticando seus crimes, que depois que foram descobertos, chocavam as pessoas profundamente. Sem contar que são pessoas, assim, que são realmente muitas pessoas muito inteligentes, estão, assim, muito calculistas, né? E muitas vezes, assim, sem nenhum pingo de emoção, assim, sem nenhum pingo de remorso. E a Elana comenta um pouco sobre isso, trocando ideias com médicos e com psiquiatras também, durante as entrevistas que ela faz. É muito, muito interessante para quem gosta de estudar esse tema. Eu vou acabar o vídeo, mas antes eu vou deixar uma dica de um canal no YouTube que é feito por duas escritoras, a Cláudia Lemes e a Paula, agora eu esqueci o sobrenome dela, chama Serial Chicks. E esse canal tem muitos vídeos dessas, desses assassinos em série que foram perfilados pela Elana aqui. Então, para quem quiser conhecer com mais detalhes a história, né, dessas pessoas e, assim, com comentários também, dá uma passada no canal Serial Chicks, eu vou deixar o link na descrição. É isso, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, curta o vídeo se você gostou e a gente se vê no próximo livro. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus